Olá amiguinhos, não era liso que vocês estavam me chamando, pedindo? É liso que vocês vão ter. Gente, veja esse vídeo e esse liso, lubrificante, maravilhoso, com brilho e vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas antes, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, ele é importantíssimo. Não esquece do comentário, amiguinha, porque eu vou mostrar esse produto a partir de agora. Realign da Canvins, sem formol e dá aquele liso, gente, de milhões. Então vamos lá, pessoal, primeira coisa, né, a limpeza desse fio, limpe o cabelo, lava o cabelo, não precisa usar antirresíduo, tá? Não precisa. Então só lava ali, seca e começa a aplicação. Gente, a aplicação dele é muito fácil. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês vão observar no vídeo. Quando você começar a aplicar, claro, sempre de mechas bem mais finas, né, sempre aplicando, é interessante também deixar um pouquinho longe da raiz, mas assim que você aplica, o brilho já começa a aparecer, tá? O produto já entra ali, você coloca no cabelo, ele já começa a brilhar. É impressionante, ele faz uma película, sabe, no cabelo e olha só como é que já começa a brilhar esse cabelo. Então, continuamos a aplicação nesse cabelo, sempre como eu falei, em mechas mais finas, porque assim o produto adere melhor em todo o fio. Não precisa exagerar também, aplica o suficiente pra eluvar os fios e alinhe com o pente. Vale lembrar, pessoal, que o realign da camis, esse alisamento, ele é sem formol, tá? Então é sem cheiro, sem ardência, sem nada. E ele dá aquele liso, gente, maravilhoso e tudo de bom, tá? Então, como eu falei pra vocês, faz a aplicação, sempre alinhe com o pente, tudo bonitinho. Não esqueça do cabelo limpo, tá? Não usem shampoo de resíduo. E agora é só aguardar. Aguardamos aí de 30 minutinhos a 50 minutos. Aí você vai enxaguar o cabelo, amiguinho. Tire todo o produto. Vamos enxaguar, tira. Anderson, tem que lavar de novo? Não precisa lavar de novo, tá? Só enxaguar mesmo. Enxaguar ali, tira todo o excesso, tira todo aquele produto, né? Só enxaguar mesmo, mas tira mesmo, tá, gente? Não precisa deixar nenhuma porcentagem. Pode tirar tudo. Aí volta pra cadeira. Bora fazer uma escova, tá? Alinhe esse cabelo, faça uma escova, porque a partir de agora, com a fonte de calor, começa a ativar o produto. Então, seque ele, faça a escova, aquela escova lisa. E aí, na sequência, pessoal, já vamos fazer o procedimento de prancha, que é... Gente, o procedimento de prancha, ele é um dos mais importantes, se não for o mais importante aí, pra fazer um liso, né, lubrificante, o liso dos sonhos, aquele liso espelhado. Mas tem alguns segredinhos também, então vai acompanhando o vídeo, tá? E outra coisa, antes aqui, gente, já se inscrevam no canal de novo, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like, gente. Já coloque nos comentários, ó, a sua cidade, de onde você, né, tá falando, onde chegou esse vídeo pra você. E antes que vocês me perguntem aonde adquirir esse produto, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, vai lá na descrição do vídeo, que vai estar lá bonitinho, né, as informações pra vocês adquirirem os produtos Canvas e ser um distribuidor Canvas também. Então, já começou o procedimento aí, pessoal, de prancha, tá? Uma dica que eu não falei, uma dica não, uma informação. O cabelo dela tinha tinta, tá, gente? Tinha tinta preta, tem tinta preta, né? Então, nós estamos fazendo aí essa progressiva aí, sem formal, nesse cabelo com tinta preta. Vocês vão perceber que vai ter partes que tá meio avermelhado. Não foi o alisamento que deixou, tá, gente? Ele já estava, se vocês olharem o antes desse cabelo que eu mostrei, ele já estava com esse vermelhidão, porque é a forma com que ela aplicou essa tinta. Então, continuando aqui, ó, fazendo essa escova, nós fizemos essa escova aí lisa. Você vai fazer escova lisa em todo esse cabelo. Lembrando que esse procedimento da escova, a gente já vem ativando, tá? Então, ele é muito importante. Faça uma escova lisa. E agora, dando sequência, é o momento de pranchar esse cabelo. Pessoal, vamos lá. Vamos falar bem sério aqui agora. Esse momento é o mais importante. Então, mexinhas finas, tá? Anderson, mas por que tem que ser mexinha fina, tem que ser mexa grossa? Se você fizer mexa grossa, não tem o contato principal da prancha do calor. Então, escolha uma prancha que ela consiga manter a temperatura. Nesse caso, estou utilizando aí a prancha da Vertix, tá? Que é uma prancha maravilhosa. Ela é bem fininha, ela pega bem próximo da raiz. E aí, pessoal, é bem legal você chegar perto da raiz e dar aquela caprichadinha. Dá aquele talento mesmo ali, passando algumas vezes perto da raiz. Aí sim, você vai para o comprimento. Quantas vezes, Anderson? De 10 a 15 vezes. Vai depender muito se o cabelo da sua cliente é mais ondulado, ele é mais liso, como é esse cabelo, tá? E aí, você vai pranchando de 10 a 15 vezes a mecha, tá? Então, esse é o segredo. Então, você já percebe? O brilho, ele já começa a aparecer. Cutículas fechadinhas e um produto maravilhoso como esse, gente, Porque ele tem, ó, o azul, ele tem óleos aí que vai ajudar a dar esse brilho lubrificante. Que é o que as clientes desejam. Aquele brilho mesmo espelhado. Assim que terminou de pranchar, pessoal, eu fui lá, ó, enxaguei esse cabelo. E o legal é estar fazendo um tratamento também nesse momento. Eu apresento pra vocês, gente, tem uma máscara da Canvas que ela é maravilhosa. Que ela ajuda a dar mais brilho, ela ajuda a fazer todo um tratamento nesse cabelo. Que é a máscara da linha Água de Brilho da Canvas, a Mask. Água de Brilho Mask. Você vai passar lá no cabelo, gente, ela já vai deixando, ó, aquele, sabe, o liso ficando mais solto. Ele também ajuda a estar neutralizando também aquele cheiro que muitas vezes fica por conta da prancha, né? Então, ele já faz aquele trabalho maravilhoso. E eu já fiz isso pra mostrar pra vocês como que ficou esse cabelo liso. Então, já, ó, enxagamos esse cabelo, não passamos shampoo, tá, gente? Somente água e a máscara. Que é a da linha Água de Brilho, Água de Brilho Mask. E aí, gente, na sequência, é só, né, secar esse cabelo, bater o secador e pronto. Já está prontíssimo. Lembrando que pra um bom resultado, aquele procedimento que eu mostrei pra vocês de prancha, gente, ele é essencial. Então, pras pessoas que já trabalham com alisamento, sabe que o procedimento de prancha, ele é um dos mais importantes ou mais importante quando o assunto é estar fazendo aí no cabelo esse alisamento, tá? Alisamento que vai com fontes térmicas, como prancha e tudo mais. Então, é necessário ter uma boa passagem de prancha. Então, é bom observar também se a sua prancha, ela não está tendo variações de temperatura. Que, às vezes, tem variações e a pessoa não percebe, tá? Então, olha aí, estamos passando já a água de Brilho Mask e vocês já vão começar a perceber que o brilho já começa a aparecer. E o cabelo, gente, já começa a ficar mais soltinho também. E ele ajuda a neutralizar os cheiros, né, o cheiro que a prancha deixa. E aí, na sequência, ó, tô mostrando pra vocês aí. Olha essa raiz, o cabelo só molhado, recém, né, feito aí, molhado. Olha aí. Então, perceba que o pente passa tranquilamente e a raiz ali, ó, tudinho de bom, alinhadíssimo e a cor do cabelo, né? É muito importante mostrar essa fase pra vocês, essa etapa, gente, porque é essa parte que mostra o cabelo pegou ou não, tá liso ou não. E olha aí, pra poder fazer o último retoque, estamos utilizando o óleo, né, o sérum, né, da canvas, que é o Keep Result. Gente, esse sérum, pessoal, ele é maravilhoso, além de deixar o cheirinho muito bom, ele vai ajudar esse brilho também, manter esse brilho lubrificante, esse liso bem espelhadinho que as pessoas procuram. E ele não pesa o cabelo, tá, gente? Então, ele não vai pesar o cabelo, deixar o cabelo pesado, emprestado, nada disso. E ele tem uma corzinha rosê e o cheiro, gente, olha a fragrância dele, as pessoas amam. Então, as minhas clientes, quando elas sentem o cheiro, elas ficam apaixonadas, porque realmente é um cheiro que cultiva, que cativa e tudo mais, ó. Então, aplicando aí no cabelo e lembrando que esse cabelo, gente, não foi escovado, tá? Só bateu o secador nele aí, só bateu, vou alinhar pra vocês verem como ele está, como ele tá ficando. E agora o resultado final pra vocês. Top, show de bola, né, pessoal? Então, gente, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, não esqueça do comentário. E me siga também nas redes sociais, tá? Meu Instagram é arroba Anderson Salgado Oficial e minha página no Facebook também, que eu faço muita live pra vocês. Quero adquirir os produtos? Está na descrição aqui do vídeo, todas as informações que vocês precisam, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.